O atraso da alocação das verbas da merenda escolar deste ano para o município de Atauro devido à mudança do Estatuto de Ilha. O Inspetor-Geral da Educação de Atauro, Cipriano Manuel Cabeças, explicou que o atraso da alocação das verbas da merenda escolar deste ano deve ser à mudança do Estatuto de Ilha, que é do posto administrativo para o município. O responsável garante a transparência dos fundos de novembro ao março, aguardando os de abril e maio. O programa da merenda escolar é implementado em três ensinos básicos centrais, oito EBF, três escolas paralelas e sete estabelecimentos de educação pré-escolar. Miguel de Jesus, RTTL.